Caraca, olha só cara, que bagulho doido mano E aí galera, beleza de nada tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um videozinho da nossa série épica Fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo nesse estilo Espero que vocês gostem, pra quem é logo no canal não sabe mais Eu já fiz vídeo aqui roubando a nuvem do Goku Encontrando a Batcaverna roubando o carro do Batman Já fiz da base secreta, da bunker secreta dos militares Hoje vai ser um vídeo diferente porque Vamos recuperar um carro que foi roubado Galera, é esse carro que vocês estão vendo aí A gente tem a missão de recuperar ele É um dos carros mais luxuosos do mundo Que é um Rolls Horse Já ouviu falar dessa marca, acho que é assim que se producia Não sei se isso disse certo E esse carro foi roubado e a gente tem a missão De recuperar e entregar ele para o dono E o sistema de inteligência descobriu Que esse carro pode ter sido levado Pra uma caverna Como assim de nada Sim, uma caverna Obviamente bem secreta Pra não ser descoberta Por isso que eu tô com esse avião aqui A gente vai sobrevoar Aqui no redor do mapa Pra ver se encontra ela E encontrar uma maneira mais fácil De entrar Então Franklin, sobe aí Esse aviãozinho aqui é meio embaçado Você subir nesse Olha lá Ele não te deixa você Aí, vai Boa Muito bem Vamos pegar voo aqui Eu acho que eu tenho ideia Mais ou menos, galera De onde tá Essa caverna E Vamos lá Espero A gente vai ter que tentar entrar no modo Stealth Certo? Pra não ser descoberto Porque Pode dar muito ruim, né, mano A missão pode ser Pode vir falhar É Sobe, avião Que avião ruim Sobe Aí, meu Deus Ou eu que sou muito ruim Acho que sou eu que sou ruim De pilotar aviões Bom, tá de noite aqui Vamos ver se a gente vê alguma coisa Vai ser meio difícil Eu peguei esse avião aqui, galera Porque a gente vai ter que olhar de longe Pra ver se tem muita segurança Ou pouca segurança Ó, galera Me parece ser aqui, ó Me parece ser aqui, ó Então vamos sobrevoar Ah, você tá vendo, ó A caverna tá fechada Eu tô vendo um carro ali Seguinte Vamos fazer o seguinte Eu vou pousar aqui Seguinte Me parece ser ali, ó Deixa eu subir aqui em cima do avião Vamos ver se a gente consegue ver Alguma coisa aqui, ó Olha só, galera Olha lá, ó Tem um guarda aqui E tem um guarda aqui em cima Ali, são animais Caraca, eu tô conseguindo ver lá dentro, ó Dois guardas em cima E um Aqui embaixo Guarda não, né Que são bandidos, né, mano Então já Já encontramos aqui A localização Da caverna Agora eu preciso Eu vou Fazer o seguinte Eu vou pular aqui na água Esse avião Depois vai ser Vai ser buscado Porque Porque Eu vou ter que levar o carro Vou ter que sair com o carro Mas a gente já encontrou Bom, seguinte, ó É isso mesmo, ó Tem um guarda aqui, ó Ó, tem um guarda aqui embaixo E um guarda aqui em cima Então eu vou eliminar esse Porque provavelmente Aquilo ali não vai ver A gente tá com o sniper aqui Boa, né Eliminando o zoom Vai ter que ser Olha, é Galera, vocês estão ligados Que essa caverna aqui Ela é aberta, mano Mas aqui os caras fecharam E Olha isso, cara Vai ter que ser muito rápido, mano Porque Por conta do Ali, ali, ali Eu guardo ali, ó Boa, boa Seguinte Agora eu vou pegar uma arma Mais de boa Cadê? Cadê a pistola? Aqui Bom, já eliminamos Dois guardas Olha o carro Dos malucos, mano Caraca Uma caminhonete blindada Aí os guardas aí, ó Vou pegar a arma dele Dá pra pegar? Não, não dá É, tem uma luz ali, ó E aquele ali Será que tem mais? Eu não consegui Eu não consegui ver mais Eu não consegui ver mais Então vamos fazer o seguinte Opa, opa Tem um ali, tem um ali Tem um ali, tem um ali Peraí, peraí, peraí Tem um ali, tem um ali Tem um ali Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ele acha que ele tá seguro Porque os dois da frente Não sabem que morreu Toma Caraca, ele deu um tiro Você viu? Já era, maluco E agora? Onde é a entrada disso aqui? Tem uma Tem uma entrada ali E tem uma entrada aqui, ó Só que a gente precisa eliminar Os outros guardas, galera A gente não vai poder Entrar por aqui, ó A gente não vai poder Entrar por aqui Como é que faz pra entrar, véi? Caraca, tamo dentro Pra gente botar em primeira pessoa Tamo dentro, tamo dentro, tamo dentro Olha só, cara Que loucura Ó, tem um ali Outro sniper é melhor Que a gente vê Que a gente vê Ó, um ali Vou ter que eliminar Vou ter que eliminar Esse aqui, cara Foi, foi Vou dar um tiro Nesse aqui também Boa Será que tem mais? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ali, 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 ali Vou pegar aqui o sniper Ai, ai Nossa, moleque Caraca Caraca Olha só, cara Que bagulho Doido, mano Cadê o guarda Que eu matei aqui? Nossa Que é o lá embaixo Galera Dá um ligo Nos carros, mano Dá um ligo Eu nunca tinha visto Um Lamborghini Desse, véi Olha só É um Lamborghini, mano Caraca É um SUV Um Lamborghini Olha aí Um SUV Tá com o pneu furado Tá com o pneu furado Parece que tá com os dois pneus furados Aqui, ó O carro que a gente quer Tá vendo aí As marcas de tiro Ele foi roubado Do nosso cliente E a gente precisa devolver Ó Tomou um tiro aqui Tomou um tiro aqui O cara tem um apego Muito pra esse carro Ele quis de volta E olha só, galera Só É uma quadrilha Que só rouba Carros de luxo, mano Tem esse Lamborghini aqui Que eu nunca tinha visto Que a Lamborghini Fazer, fabricava Carros assim Leigo, né? Demais, né? Leigo demais Comenta aí Você que conhece O nome desse Lamborghini Aí Deve ter um nome Lamborghini Deve ter um nome E esse aqui Esse aqui eu tô ligado Ó Tá com a lanterna quebrada É um Pagani, mano Pagani Wira Pagani Wira Que é um dos carros Mais caros Um dos super carros Mais caros Tá entre o top 10 Dos mais caros Do mundo, mano Pra você ter um carro Desse aqui Você tem que desembolsar Uma grana pretíssima, mano Olha isso, velho Se liga Nessa máquina Caralho Dá vontade de levar, mano É muito lindo esse carro, mano É muito lindo, velho É muito lindo mesmo Mas o objetivo É levar essa brincadeira aqui A sua criança Bom, seguinte Vamos ver se tem mais gente aqui dentro Olha só, cara A instalação que os bandidos tem, mano Tem até academia aqui, cara Olha as motos São uma Kawasaki Z Z1000 E uma Ducati, mano Deve ser tudo roubado Isso aqui, galera Provavelmente Isso aqui é tudo roubado Bom Vamos olhar aqui mais Opa Tô ouvindo pessoas Caraca Eu tô ouvindo gente Olha Tem outro carro ali, ó Nossa Ali provavelmente É embargação Tô ouvindo gente Seria que eles descobriram Que eu tô aqui, velho Deve ser os Deve ser os mecânicos Olha a casa dos caras, mano Cai-se perto aqui Tem nego aqui, tem nego aqui Oh Tem mais? Caraca, mano Deve ser um dos ladrão Olha só, cara Ah, o mecânico ali Deve ser o mecânico É o mecânico Certeza Olha a dinheirama Malandro que os caras têm Caraca A quadrilha dos caras É sinistra Vamos pegar aquele ali Vamos pegar aquele ali Ele não me viu Ele não me viu aqui Toma Caraca O jeito que o cara morreu Mano Mano A quadrilha dos caras É sinistra Olha lá Uma Ferrari, velho Que crazy, mano Deve ser o mecânico Esse aí É o mecânico Certeza Ó, os guardas Estão aqui mortos Olha Olha como que é Será que isso aqui Era o chefe, mano? Quem acha que é o chefe Digita um Será que é o chefe? Eu acho que não, mano Eu acho que não Deve ser um cara Que cuida da casa aqui Mesa de sinucos Caramba, mano Dentro da caverna, galera Dentro de uma caverna Bom, seguinte Vamos embora Antes que os caras Descobrem que a gente Está aqui Olha essas motocas, mano Caraca, moleque O sistema aqui É insano, mano Vamos embora Vamos sair daqui Vamos pegar Ó, antes Eu vou mostrar pra vocês Tem um Um quadriciclo aqui Um quadriciclo Provavelmente ali É pra entrar com um barco Ali, ó Vocês estão vendo aqui Que tem um barco aqui, ó Nossa, um barco de guerra, maluco Os caras tem aqui Provavelmente pra segurar Alguma Alguma polícia e tal Já tá de manhã, mano Ai, ai, ai Caramba Cai na água Peraí, deixa eu voltar Olha O Carro Mano, as moambas aqui Roubadas, ó As moambas roubadas Olha essa Ferrari Provavelmente vai ser repassada, né Provavelmente esse Ferrarão aqui Vai ser repassado Enfim, galera Vambora, vambora Vambora daqui Vamos pegar o nosso carro E levar pro dono Nossa missão já tá Já tá feita Galera, lembrando que os caras Criaram uma caverna dessa daqui Só que abandonada Provavelmente vai entrar na série lá De sobrevivência Que a gente tem aqui no canal Beleza? Caraca, moleque Como é que eu vou sair daqui, velho? Vamos lá, piloto 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 Caraca, carro pesado, moleque Nossa, malandro Vamos lá, vambora Vambora Caraca, mano Onde os caras estão, velho? Meu amigo Peraí, peraí, peraí Caraca Aqui é embaçado chegar, mano Como é que eu vou sair daqui? Vamos pegar a rodovia E embora Vamos levar o carro lá Para o patrão Caraca Que trânsito Que trânsito tá aqui, mano Que trânsito que tá aqui, mano Nossa Por que tem tanto carro aqui? Eita, 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 eita Que isso? É um comboio Que isso? Os caras, mano Sai fora, sai fora Caraca Os caras dão fuga Que isso? Sai, 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 sai Caraca, os caras estão vindo atrás de mim Que isso? Estão vindo de carro esportivo, velho Não vai dar pra dar fuga, não Caraca, sai, 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 sai Caraca Vou tentar atirar nesses caras, mano Seguinte, seguinte Estou vindo atrás de mim, mano Estou vindo atrás de mim Vou entrar aqui Vou entrar aqui no posto Olha o comboio dos caras, maluco Olha os carros Olha como é que é a porta desse carro Abre Sai, 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 sai Ali, 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 ali Os caras vêm recuperar de 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 Ferrari, maluco Caralho Ele está atirando, ele está atirando Sai, 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 sai Ih Corre, corre Estou tomando tiro Estou tomando tiro Maluco, os caras Cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais um, tem mais um Vamos ver se eu estou todo sangrando, velho Ali, ali, ali Caraca, mano Os caras vieram atrás de mim, velho Tem mais algum vivo? Ih Só que esses daqui não estão vestidos que nem aqueles lá não, mano Que lá é segurança disfarçada, tá ligado? E o carro, mano? Bom, galera O carro Teve uns arranhões Mas ele tinha levado o tiro Estava baleado Bora levar lá E é isso aí Conseguimos recuperar Parece que Eu não sei se tem mais um Um carro ali Bom, galera Chegamos aqui no nosso Nosso centro de instalações Carro recuperado Infeliz... Ih, rapaz Tá bugado É jogo novo É jogo novo Ó Carro recuperado Tá com os raladinhos Vidro quebrado Que tomou tiro, ó Sangue ali Que eu também fui baleado Enfim Ele vai ser consertado aqui E vai ser devolvido Para o dono, mano Bom Se vocês quiserem ver mais vídeos assim É só comentar aqui embaixo Se vocês quiserem que eu recupere outro carro Comenta aqui também Quem sabe a gente traga novos vídeos assim E é isso aí, galera Uma sériezinha do canal Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral Pra gente Até uma próxima Rolls Horse Devolvido para o cliente Olha Que carro show, véi Olha a porta disso, véi Meu amigo Olha isso, véi Não sabia que esse carro abria assim, não, véi Olha só Abre aí, abre aí Olha isso, cara Que absurdo Fui